Paz do Senhor meus irmãos, abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 21 2 Samuel capítulo 21, nós vamos ler versículo 1 Enquanto vocês procuram, eu louvo a Deus pela vida do pastor Clébio, da bispa Clesiane Há muitos anos que eu conheço essa família, há uns 13 anos eu acredito Eu vejo o quanto que a obra aqui tem crescido, graças a Deus Deus seja louvado, louva a Deus por vocês, por toda a família Deus abençoe, louva a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Tângela Louva a Deus pela equipe TV Brasileira que está aí filmando, glória a Deus Há muitos anos eu conheço também esse casal, muito tempo Vamos lá, 2 Samuel capítulo 21, somente o versículo 1, me acompanhe E houve em dias de Davi, uma fome de 3 anos De ano em ano, e Davi consultou o Senhor E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária Porque matou os gibionitas Podem vos assentar, a missionária já orou por mim Então agora eu vou orar somente no final Glória a Deus Meus irmãos, vocês já ouviram muito aquela força de expressão por aí? Mãe de jogador de futebol Eu já ouvi Mãe de jogador de futebol Eu já ouvi Mãe de artista Já ouvi falar também Mãe de maconheiro Mãe de traficante Mãe de ladrão Eu já ouvi muito essas forças de expressões Mas eu nunca ouvi uma força de expressão chamada Mãe de cadáveres Você já conheceu alguma vez uma mãe de cadáveres? Eu creio que não Mas a Bíblia nos apresenta Uma mulher chamada Rispa Ela foi considerada Mãe de cadáveres Mãe de mortos Vamos lá A Bíblia diz que no reinado de Davi Houve três anos de seca Três anos de muita fome Não é normal Um ano sem chover Hoje No Goiás Não é normal Estamos o quê? Quatro meses sem chuva, né? Olha a situação Se continuar do jeito que está Começa a morrer gado Começa a ficar complicado Então no reinado de Davi Não foi apenas um ano sem chuva Dois anos Foi três anos sem chuva Sabe o que é Ficar três anos sem chover? O Brasil não suportaria isso Capitais e cidades inteiras Iriam a falência Centenas e milhares de pessoas Iriam morrer Animais iam morrer O Brasil, aliás País nenhum Suportaria três anos Sem chover E agora estava essa situação Jerusalém Três anos sem chover Aí Davi Ele foi consultar O Senhor Foi falar com Deus Senhor O que que está acontecendo? Três anos sem chuva? Aí Deus respondeu É por causa Da mão sanguinária De Saul Que matou Os ribeunitos Eu vou entrar nessa história agora Mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta Na sua opinião Você acha que Davi Não demorou não Consultar o Senhor? Esperou três anos Para consultar o Senhor? Demorou, não demorou? Se no primeiro ano Ele tivesse consultado o Senhor Deus já havia respondido para ele Olha O problema está aqui Só que Davi Esperou a situação Ficar complicada Gente Morreu muita gente Ali Por causa daquela seca Muitos animais morreram Davi Na minha opinião Ele demorou Consultar o Senhor Tem muita gente Que está demorando Consultar o Senhor Sabia? Tem muita gente Demorando Pedir ajuda O que que você está esperando Para pedir socorro Ao teu pastor? Quando os casamentos Que estão indo de mal a pior E você não está nem aí Você vai esperar um divórcio Para pedir ajuda? Você vai esperar as coisas Piorarem Para você pedir ajuda? Você vai esperar as coisas Complicarem Para você dobrar o joelho E pedir ajuda? Você sabia que 54% Do divórcio Segundo uma pesquisa Em várias universidades 54% do divórcio É por causa De conflitos financeiros? Você que é família Você que é casal Entra mês Fecha no negativo Segundo mês Fecha no negativo Terceiro mês Fecha no negativo Não está na hora de parar? Não está na hora de chegar Na reunião? Olha Nós só estamos fechando No negativo Nós não podemos Entrar no cartão de crédito É 400% De juros ao ano E nem pegar dinheiro Com a Jota Precisamos cortar Gastos Precisamos economizar Urgente Mas tem gente Que não está nem aí Espera as coisas Ficar na situação Complicada Para poder entrar Com solução Não faça isso Irmão Não faça como da ver Não espere As coisas piorarem Na tua vida Para você tomar Uma atitude Para você tomar Uma iniciativa Não faça isso Gente Eu conheço tantas pessoas Que perderam a vida Sabe por quê? Porque não foram ontem No médico Deixou para ir hoje É A minha mãe perdeu O olho esquerdo Por isso Sentiu lá Umas ranhaduras No olho Ao invés de procurar Um médico Não Isso vai passar Passou nada Perdeu a visão Eu tenho um tio Que perdeu a vida Porque começou A domercer Os braços E as pernas Ah não tenho tempo De ir no médico Não Eu vou trabalhar Aí veio o derrame E era tarde demais Entendeu? Não espera as coisas Ficarem pior Na tua vida Toma uma iniciativa Peça Socorro Aí Davi Consultou o senhor Aí ele percebeu O problema Então está com os gibionitas O que que aconteceu? Eu vou voltar A história Para você entender Quando Josué Tomou a terra Prometida Deus deu uma ordem A Josué Não faça Aliança Com ninguém Da terra Não faça isso Só que os gibionitas Enganaram o Josué E se vestiram Lá de trapo velho E falaram para Josué Que era de outra nação Aí Josué Não consultou o senhor E fez uma aliança Com o povo gibionita Quando Josué Abriu o olho Era tarde Os gibionitas Não pertenciam A outra nação Não era de longe Não Os gibionitas Ali dentro Da terra de Canaã O Josué Foi enganado Só que Josué Não consultou o senhor Primeiro E aí senhor Essa nação Veio de longe O que o senhor acha Eu devo fazer uma aliança Se ele tivesse consultado O senhor Deus ia responder Não faça Você está sendo enganado Esses gibionitas aí É dentro da terra de Canaã Aí Josué não consultou Aí Josué fez aliança Aliança feita Não pode ser mais quebrada Aí Saúl tomou o reino Primeiro reino De Israel O que que Saúl fez? Matou os gibionitas A aliança foi quebrada Não era para ter feito isso Quando Davi Assumiu o trono Houve três lãs de seca Consequência Do rei Saúl Ter quebrado a aliança Que não podia ser quebrada Entendeu aí? Quando Davi Foi questionar a Deus É por causa de Saúl Aí Davi entendeu Já sei onde está o problema Eu vou ter que ir lá Nos gibionitas Conversar com esse povo Eu vou ter que ir lá Pedir perdão Aí foi conversar com Os gibionitas Aí a liderança de gibionitas Disse para Davi Deixa eu lhe falar Davi A nossa questão aqui Não é ouro nem prata Não queremos matar ninguém Só queremos uma coisa Nós queremos sete filhos Sete filhos Da casa de Saúl Aquele que nos perseguiu E nos matou Queremos sete filhos Para que nós enforquemos Lá no monte Lá no monte Aí Davi disse assim Não tem jeito Eu vou ter que ouvir Esse povo Você entendeu aqui? Não adianta Davi Pedir perdão Para Deus Senhor Senhor me perdoa É porque Saúl quebrou a aliança Josué fez a aliança Que iria proteger os gibionitas Aí veio o Saúl E matou Perseguiu Torturou Me perdoa O que é que Deus Ia responder? Negativo Vocês não ofenderam a mim Vocês ofenderam o povo gibionita Vai pedir perdão para eles Sabe qual é o problema de muita gente? Você ofende o teu pastor A tua pastora E quer pedir perdão para Deus Deus não tem nada a ver com isso Entendeu? Você ofende o teu irmão Ofende a tua irmã O teu pai A tua mãe E os teus filhos E vai pedir perdão para Deus Negativo Você tem que pedir perdão Para quem você ofendeu Aí é fácil demais, né? É fácil demais Eu ofender a minha esposa E pedir perdão para Deus É fácil demais Eu ofender o meu líder E pedir perdão para Deus Deus não tem nada a ver com isso, irmão Você tem que pedir perdão Você tem que se consertar Com quem você ofendeu Não é isso que Jesus escreveu Em Mateus Quando vieres a meu altar Apresentar uma oferta E se lembrar que tem algo Contra o teu irmão Deixa a tua oferta aqui Vai lá Se conserta com ele Depois volta E me oferece a oferta É simples Não tem para onde correr Foi isso que Davi fez O problema tem aqui Então está com o gibionito Eu vou lá conversar E aí foi feito Davi bradou Eu preciso de sete Filhos Da casa de Saúl É o único jeito De Deus sarar a nossa terra E fazer chover novamente Sobre ela Eu imagino que alguém Deve ter bradado Bem assim Olha Hã? Sete filhos Da casa de Saúl Uau Aquele Mefibozete Aquele aleijadinho Vai se dar mal agora Porque ele é descendente de Saúl O povo odiava Enver a posição de Mefibozete Mefibozete Era aleijado De ambos os pés Mas se assentava Na mesa do rei E comia como rei E o povo não gostava De ver aquilo O povo tinha ódio Né? Agora chegou a vez De Mefibozete morrer Hã? 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 Dá vibrador Pega sete filhos Mas Mefibozete Filho de Jonatas não Eu tenho uma aliança Com o pai dele Eu prometi ao pai dele Que enquanto eu estivesse vivo Ninguém tocava nele Esse é o Deus Que você serve, irmão Ninguém vai arrancar A bênção que Deus te deu Não precisa ficar preocupado Não precisa ficar com medo Não precisa de enciumar O que Deus deu pra você É pra você É pra você E ninguém vai triscar Eu vejo que tem Muitas competitividade Por aí, né? Entre ministério Quem canta mais Quem prega mais Quem ora melhor Quem tem boa oratória O que Deus tem pra você É pra você Acabou Se estiver no coração de Deus Que Deus vai usar você Mais do que aquela pessoa Ou vai te usar menos Acabou A vontade de Deus Permanece Uma coisa eu quero Que a vontade de Deus E as promessas de Deus Me alcance E ponto final Tem muita gente Que olha pra Pedro, né? Uau! Quero ser usado assim Assim como A sombra de Pedro Passava Tocava nos enfermos E os enfermos Eram curados Eu quero essa unção Pra minha vida Você quer pagar o preço Que Pedro pagou? Quer? Eu não Eu não peço a unção De ninguém A única unção Que eu quero Sobre a minha vida É a unção Do Espírito Santo De Deus E acabou Deus usa Cada um da maneira Que Ele queira usar Pois bem Então foram Entregues na mão Dos Jebeunitas Sete filhos Da casa de Saúl Cinco filhos Era De Merabe Filha De Saúl Dois filhos Eram de Rispa Cuncubina De Saúl Pegaram os sete meninos E levaram pro monte De Jibé De Jibé Pra ser enforcado Agora imagina Essa história Irmãos Vamos ser sinceros Aqueles meninos Eles eram príncipes Eles sonhavam Em ser comandantes Eles sonhavam Em ser generais Eles eram príncipes Eram herdeiros Jamais passaram Na cabeça Daqueles meninos Que eles seriam mortos E de uma forma Envergonhosa Que é pendurada No madeiro Maldito homem Que for pendurado No madeiro Não tem coisa Mais humilhante No meio do povo De Israel Do que ser morto Desta forma Israel sempre prezou Pela boa sepultura Um bom funeral E ser lembrado E agora aqueles meninos Seriam lembrados Desta forma Quem sabe aqueles meninos Estavam sentados À mesa Comendo do bom E do melhor Rindo E sonhando E de repente A porta bate Merabe O rei Davi Que é os seus cinco filhos Rispa O rei Davi Que é os seus dois filhos Pra quê? Vão ser honrados? Vão receber cargo No reino Não Vão ser mortos Tem sentido isso irmão? Enquanto eu e vocês Estivemos aqui Estamos sujeitos Às tragédias Não adianta Ninguém escapa Da tragédia Nem rico Nem pobre Nem leigo Nem culto Nem rei Nem nada Ninguém escapa Da tragédia A minha esposa Contou o testemunho Eu perdi 234 mil Estou nem aí Já sou acostumado Quando eu era solteiro Me roubaram duas motos E um Fusca Precisa ter pena de mim Porque você não sabe O que Deus tem na minha vida Por isso que eu não Eu jamais Eu vou Tipo Chegar a Deus De oração E questionar a Deus Por quê? O Senhor Prova Esse homem E essa mulher Desse jeito Um dia eu questionei a Deus E Deus me disse Você sabe o que eu tenho Na vida dele? Não, então não me questione Estamos sujeitos Às tragédias da vida Irmãos Deixa eu falar algo Para você Se o seu foco Se o seu objetivo Estiver nas coisas Invisíveis No céu Pode ter certeza De uma coisa Você não vai ter dificuldade Com as tragédias da vida O que Paulo escreveu Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem penetrou em coração humano O que Deus tem reservado Para nós O homem O homem que tem o foco No céu Ele não tem dificuldade Com as tragédias da vida Mas o homem O homem Que tem o foco Nessa terra Ele tem muita dificuldade Porque a visão dele Está nas coisas Que ele vê E a Bíblia é bem clara Através do apóstolo Paulo É melhor As coisas invisíveis Porque são eternas As coisas que nós podemos ver São temporárias Passa muito rápido Em você como cristão Nós temos um foco Um objetivo É o céu É a glória de Deus É o arrebatamento Da igreja Irmão Pessoas que Estão ligadas no céu Não tem problema Com tragédias Glória a Deus Mas a pessoa Quando está muito Enraizada deste mundo Não suporta a prova Não suporta a luta Chuta o balde Fala contra Deus Culpa a Deus E vai embora É porque ele não entendeu O que Jesus disse O meu reino Não é deste mundo O reino que eu quero apresentar Para vocês é eterno Não é aqui Aleluia Pois bem Foram então A comitiva E os sete meninos Sete jovens Colocaram os sete No madeiro E os sete Morreram ao mesmo tempo Todos desceram Aqui não tinha nada Mais que fazia ali Os sete jovens Estão mortos Estão pendurados No madeiro Envergonhados Não tem nada A fazer mais aqui Todos desceram Voltaram para a sua vida A roda gigante Continua girando Não é assim A vida segue Mas teve uma mulher Rispa Mãe Daqueles dois filhos Não desceu do morro Não desceu do monte A bíblia diz A bíblia diz Que ela acampou Naquela montanha De noite Naquele frio terrível Ela protegia Os seus filhos Dos animais noturnos E de dia E de dia Naquele calor Ela espantava As aves De rapina Não foi só um dia Não foi só semanas Foi Meses Naquela situação Rispa Rispa Viu Teus filhos Apodrecerem Rispa Viu Teus filhos A carne Sendo lançada Ao chão Rispa Teve que suportar A podridão Que saia Daqueles jovens Imagina Que o povo Deve ter gritado Rispa Desce daí Já são meses Estão mortos Imagina Labradando Estão mortos Mas é meu Estão mortos Mas é meu Você tem que bater No peito E falar pra satanás Tá na cocaína Mas é meu Tá na maconha Mas é meu Tá na idolatria Mas é meu Entendeu? Não abre mão Do teu filho Pro inferno Não abre mão Do teu casamento É isso que o diabo quer O diabo quer que você Desça do monte Sim E deixe seus filhos Abandonados lá Não deixe seu filho Sozinho Continue orando Por ele Ore pelos teus filhos Pelo teu esposo Pela tua esposa Pelos teus netos Pelos teus sobrinhos Pelos teus avós Pelos teus pais Deus vai salvar Atos 16,31 Creia em Jesus Cristo E será salvo você E a tua casa Não abra mão Da promessa de Deus Na tua vida Não abra mão Da unção Que está sobre você Não abra mão Do céu Não abra mão Da coroa Que está sobre a tua cabeça Que rispa Silva de exemplo Pra mim e pra você Ela bateu o pé Eu só saio daqui Depois que os meus filhos Tiveram o enterro digno Eu não quero Que meus filhos Sejam lembrados Dessa forma De geração A geração Eu quero que eles Sejam lembrados Com honra E ficou meses ali Meses Até que chegaram Até o rei Davi Davi? Sim Você lembra Dos sete filhos De Saúl Que nós enforcamos Em GBA? Lembram? O que é que tem? Lembra de rispa Com cubina de Saúl? Sim Pois é Até hoje Rei Davi Ela está acampada No monte De noite E de dia Eu imagino que o rei Davi Deve ter ficado Sem palavras O que? Como assim? Sim rei Rispa A concubina de Saúl Foi considerada Mã de cadáveres E ela bateu o pé Ela não sai de lá Enquanto Que os filhos dela Não tiveram O enterro digno O rei Davi Na mesma hora Dei uma ordem Traga os ossos De Saúl Do seu filho Jônatas Junte com os ossos Daqueles jovens E dê a eles Um bom enterro E assim Ouviram o rei Davi Foram lá Tiraram os filhos Pegaram os ossos Daqueles jovens Juntaram com os ossos De Saúl Com os ossos De Jônatas E deram Um enterro digno Sabe o que aconteceu? Aí sim A chuva Começou A cair Sobre a terra Irmãos Tem muita gente Que está vivendo Uma sequidão terrível Sabe por quê? Porque você não consegue Enterrar o teu passado Você precisa Enterrar O passado Aquela pessoa Que te traiu Aquela pessoa Que te decepcionou Aquela pessoa Que te magoou Te feriu Te machucou Está na hora De você enterrar Está na hora De você enterrar Isso é morto Isso é coisa do passado Porque enquanto você Não enterrar A chuva de Deus Não vai cair Sobre você E Deus tem bênçãos Para você Deus tem bênçãos Para você Fica de pé Toda a igreja Eu quero fazer Uma oração Por você Aqui Sabe Antes de terminar A minha parte Depois do roubo Da minha O roubo Do 234 mil reais Eu passei Por outra Grande provação E foi pior Do que o roubo Da minha Do meu dinheiro O meu filho Mais velho Foi acometido De pneumonia E eu fiquei Alguns dias Com ele no hospital E quando o médico Me disse Que teria que fazer Uns exames Ele disse assim Olha Alessandro Esse exame aqui Dói um pouquinho Eu já fiquei preocupado Com meu filho Francisco Ele vai chorar Só que o médico Me disse Não chora Pai você não pode chorar Se a criança Sentir dor Você não chora Eu falei Como que não chora doutor Como que você vê Um filho seu Chorando de dor E não chorar Mas você não pode Porque boas partes Dos pais aqui Chora E acaba com a Estabilidade da criança Aí eu falei Só tem um jeito E aí senhor O que que eu faço Aí o senhor Colocou no meu coração Manda o teu filho Falar bem alto Jesus é bom Quando a agulha Estiver entrando Na mão dele No braço dele Manda ele gritar bem alto Jesus é bom E você grita do outro lado Aí ele começou Francisco vai Jesus é bom E eu do outro lado Jesus é bom 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 Aí a glória de Deus Tomava eu Tomava ele Dava certinho O enfermeiro Não entendia nada Passamos ali E teve um dia Que isso ficou Marcado na minha vida Um amiguinho dele Recebeu alta Veio o enfermeiro Com a alta médica Na mão E disse assim Flandital Você recebeu alta O Francisco levantou Daquela cama E disse Pai Eu quero que você Compre esse papel Para mim agora Você tem dinheiro Não tem? Então compra agora Aí eu pensei Aí meu filho Que o dinheiro Eu compro a tudo Menos uma alta médica O dinheiro Compra tudo Menos uma alta médica É bom Por isso eu digo Para você Valorize a tua família Esteja com a sua família Pais Ame os seus filhos Sejam presente Na vida dos teus filhos Você não precisa Ter dinheiro Para ir para a Disney Para Orlando Para a Caldas Novas Você só precisa Ser presente Dos teus filhos Você precisa Marcar boas lembranças Na vida do teu filho Você pode Muito bem Comprar um pão de sal Uma mortadela E para a dele Do rio Com teu filho Com a tua filha Piquenique No parque Deixar boas lembranças Na vida De teus filhos Porque muitos pais Agora Estão enterrando Teus filhos Como rispa Enterrou E a pior coisa Pior Do que enterrar Um filho É arrependimento É você parar Poxa vida O meu filho Me pedia Tanta atenção E um abraço E eu não dava Eu não tinha tempo Para o meu filho Tenha tempo Para o teu esposo Tenha tempo Para a tua esposa Tenha tempo Para os teus filhos Dê abraço Nos teus pais Enquanto você pode Tudo isso Eu passei E aprendi Vamos orar Levanta Tuas mãos Para o alto Vai Eu não conheço A vida deste homem Eu não conheço A vida desta mulher Eu não sei Qual a tragédia Eu não sei Qual a luta Eu não sei Qual a dificuldade Mas uma coisa Eu sei O Senhor É o Deus Do milagre O Senhor É o Deus Que tudo pode E eu lhe peço Nesta noite Sobre a vida deste homem Sobre a vida desta mulher Toda dor Toda tristeza Toda mágoa Seja anulada Agora Em nome de Jesus Se eu estou falando Com alguém aqui Que não consegue mais orar Não consegue mais jejuar Não consegue mais ler A tua palavra Renova ele agora Renova ela agora Coloca no coração dele No coração dela Fome insaciável De querer te conhecer De querer ler A tua palavra Coloca no coração dele E dela O anseio De querer ver As coisas invisíveis Em nome de Jesus Renova amor Dos pais Para com os filhos E dos filhos Para com os pais Aqui Meu Deus Eu lhe peço Derrama da tua unção Da tua graça E do teu poder E toda doença Toda enfermidade Seja queimada Agora em nome de Jesus Toda depressão Toda melancolia Toda tristeza Eu te honrado Em nome de Jesus Desapareça agora Espírito Santo De Deus Envolva este homem Envolva esta mulher Abraça ele Abraça ela Aqueça o coração dele Aqueça o coração dela Agora Pessoas que precisem Do auxílio financeiro Que as portas de emprego Sejam abertas para você Que as portas da empresa Sejam abertas para você Receba a bênção do céu Sobre a tua vida Em todos os âmbitos Espiritual Material Profissional Sentimental Receba Teu milagre Receba a cura Em nome de Jesus Se assente Eu vou entregar o microfone Mas antes eu quero fazer Uma pergunta para você Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu quero te ver Eu tenho algo de Deus Para te falar E não precisa ter vergonha Não precisa ter medo não Eu tenho algo de Deus Para falar para você Tem alguém no nosso meio Você já foi evangélico Você já congregou Mas por causa As circunstâncias da vida Você parou de congregar Você não está congregando mais Tem alguém? Levanta a mão Tem uma pessoa aqui Tem mais alguém? Você já foi evangélico Tem outra pessoa lá atrás? Fica de pé para mim Por favor Fica de pé para mim Para que eu te veja melhor Tem mais uma pessoa ali? Então fica de pé Tem mais um, né? Tá, vou fazer Beleza Fique aqui Então tem esse senhor Tem aquele senhor lá Tem um rapaz aqui Tem lá, tem lá Tem uma senhora Que ficou de pé também, né? Tá certo Então assim Vocês já foram evangélicos Ok? Preste atenção aqui em mim, irmãos Vocês já foram evangélicos Vocês já congregaram Ok? Por causa das dificuldades Vocês pararam de congregar Não estão congregando mais Correto? É isso mesmo? Ok Eu vou orar por vocês Mas eu quero orar por outro grupo também Você que não congrega em lugar nenhum Você não congrega em lugar nenhum Tem alguém que fica de pé Você não congrega em lugar nenhum Aí tem pessoas que não congrega em lugar nenhum Falam, eu sou católico Não é assim Não é desse jeito Não congrega, não congrega e acabou Eu vou orar por vocês, ok? Só que antes de eu orar Eu preciso falar algo para vocês Que é de colocar muito medo Mas eu preciso falar, ok? É, para dar mais força para vocês Eu quero abrir os olhos de vocês na palavra agora Se eu perguntar para vocês Quantos minutos faltam para meia noite? Você vai olhar no relógio e vai dizer Falta tanto, pregador É verdade, é fácil Mas se eu perguntar para você assim Quanto tempo de vida te resta? Você não vai conseguir me responder Só Deus sabe Sabe qual é a diferença entre o dinheiro e o tempo? O dinheiro nós sabemos quanto nós temos Mas o tempo nós sabemos Não sabemos quanto tempo nos resta Sabe o que é de assustar? Pode ser meu último dia hoje A minha última semana O meu último mês Mas pode ser de alguém aqui hoje Talvez estou falando com pessoas aqui Que o relógio da vida só tem mais cinco minutos É Diz-se Jesus Marco 16,16 Jesus disse assim Aquele que crer em mim For batizado, será salvo O que não crer Já está condenado Só existe dois caminhos, irmãos Céu ou inferno A única forma do homem escapar do inferno Da segunda morte Da ausência eterna de Deus É aceitando a Jesus Então eu vou orar Para Deus abençoar vocês Mas eu vou orar para que o maior milagre aconteça Qual é? Que o Espírito Santo te convença Você de aceitar Jesus Ou você de voltar Porque se o Espírito Santo não convencer Vocês não podem vir Pai Eu apresento esses homens Eu apresento aquela mulher Eu não conheço a vida deles Mas se eles vieram aqui nesta noite É porque eles creem Que o Senhor tem poder Para mudar a história deles Se eles vieram aqui nesta noite É porque eles acreditam Que na eternidade existe realmente um céu O céu é real Eu lhe peço Que o Senhor dê vitória a este homem Aquela mulher Joga por terra toda a ação do inferno Tudo que está impedindo Este homem, esta mulher De ser abençoado Na vida espiritual Na vida material Na vida sentimental Na vida familiar Seja quebrado agora Em nome de Jesus Toda palavra de maldição Seja desfeita agora Em nome de Jesus Todo vício Do cigarro Da bebida Seja destruído agora Em nome de Jesus Espírito Santo Aqueça o coração Desses homens E daquela mulher Espírito Santo Abraça eles E diga o quanto eles São importantes para ti Espírito Santo Eu vou te pedir agora O maior milagre Convença este homem Esta mulher De aceitar o Senhor Ou de voltar para o Senhor Porque ainda o coração deles Estão batendo Espírito Santo A partir de agora É com o Senhor Eu não posso fazer mais nada Olha para mim Eu tenho que fazer mais uma pergunta Quer voltar hoje Para o teu Senhor Vai esperar mais um pouco Tá ok Se assenta lá Obrigado Quer voltar hoje Quer voltar hoje Quer voltar hoje Tá Quer voltar hoje Vem na frente Moça Quer voltar hoje Se assenta Obrigado Você de preto Vocês dois Quer aceitar Jesus hoje Você de verde Você de preto Quer A senhora Rapaz de branco Quer entregar a vida Para Jesus Aonde está a terceira pessoa Você quer voltar para Jesus Ou entregar a tua vida Para Jesus Então eu vou olhar Por esses dois Mas deixa eu falar Algo para você Disse Jesus Aquele que crer Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu pai Mas aquele que me negar Aquele que não me aceitar Eu também não aceitarei Eu também o negarei Vai voltar? Decidiu voltar? Sua oração? Não quer voltar Então só você Só você Olha vocês dois Que voltaram aqui para mim Olha para mim Vocês dois Diga Jesus Fala Jesus Fala Jesus Eu te aceito Fala Eu te aceito Fala Jesus Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Perdoa Os meus pecados Escreva meu nome No livro da vida Isto Pai Eu apresento esses moços aqui Eles voltaram para o Senhor Perdoa os seus pecados Escreva o nome deles No livro da vida Tira meu pai Do coração deste homem Tudo aquilo que não lhe agrada Tudo aquilo que não provém de ti Derrama da tua unção Da tua graça Sobre eles Pai Quer voltar? Pai Esse Senhor está voltando para ti É o teu Espírito Santo Que está fazendo isso Nós somos testemunha Toma nas tuas mãos Pai Não deixe eles se afastarem Do Senhor Perdoa os seus pecados Escreva o nome deles No livro da vida E que eles sejam bênçãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vocês moram aqui? Então eu apresento o apóstolo Clébio Congrega aqui Ajuda o apóstolo nessa caminhada Ok? Eu pedi Eu pedi para o pastor Ah Padre Senhor Gabriela Vito Minas Gerais Padre Senhor Tá bom Aí o pastor vai chamar depois Fica firme Vem rapaz Fica firme com Jesus Irmãos Deus abençoe Obrigado pela atenção Se eu não ver vocês mais aqui Eu encontro vocês No arrebatamento da igreja Volta a palavra A missionária Obrigado por assistir